Quando ele se despede Ele ainda nem tem o Togekiss na franquia Será que eles se arrependeram depois? 2003? Não tinha ainda? Eu acho que não Acho que era a May que estava acompanhando A terceira geração Acho que eles se arrependeram depois de ter liberado ele Acho que eles se arrependeram até porque Quando a Dawn entra, ela ganha um Togekiss E vira um Togekiss pra ficar no time dela Pra cobrir esse buraco que ficou na Liga Evolutiva E aí o coitado não ganhou nem Mega E nem Gigantamax, né? Não, ele é conhecido como Pokémon Jubileu Por que Jubileu? Porque é de alegria Ele é um Pokémon Anjo Anjo Ele representa a paz Porque ele é inspirado numa pomba branca da paz Lembra daquela época que o pessoal pintava a mão Pra fazer o movimento da paz Mas aí ele só aparece Em lugares que estão em paz Em lugares que estão em guerra ele não aparece Ele não propõe a paz Ele só vem pra celebrar a paz Entendeu? Ele só quer a festa Só os louros da vitória Oi, eu sou o Douglas Itard E eu sou o Felipe Togepi é um dos pokémons bebês mais famosos E amados da franquia Nos jogos ele foi introduzido na segunda geração Tendo como única evolução o Togekiss Ao subir de level com nível máximo de amizade Já na quarta geração A linha evolutiva ganha um novo estágio Com a chegada de Togekiss Que pode ser obtido ao expor o Togetic a uma Shine Stone Na quinta geração Com o lançamento do tipo fada Toda a linha evolutiva do Togepi Perde o tipo normal e ganha um novo tipo Togepi foi o precursor do conceito de ovos dentro dos jogos Já que a partir da segunda geração É possível deixar um pokémon de cada gênero dentro da creche E obter um ovo Que quando mantido dentro do time Choca em um novo pokémon Logo no começo dos jogos dessa geração Você ganha um ovo misterioso Que mais tarde choca em um Togepi No anime ele foi um dos primeiros pokémon da segunda geração A ser apresentado Antes mesmo do lançamento dos jogos No episódio o ataque dos pokémon pré-históricos Exibido no Japão no dia 28 de maio de 1998 No episódio Ash Mistbrook Encontrou os pokémon pré-históricos da primeira geração Dentro de uma caverna É nesse episódio também que o Charmeleon de Ash Evolui para o famoso Charizard Na caverna o trio encontra um ovo branco Com triângulos azuis e vermelhos Eles acreditam se tratar de um pokémon pré-histórico E resolvem cuidar do ovo Até que ele choque para descobrir qual pokémon está dentro dele Seis episódios depois No capítulo quem vai ficar com o Togepi Exibido no Japão em 25 de junho O ovo choca e apresenta o pokémon Ash Mistbrook e Meow Competem para ver quem vai ficar com o Togepi E mesmo com a vitória de Ash O pokémon escolhe Mist como sua treinadora Se tornando um dos pokémons clássicos do time da personagem Ele permanece com a garota até 2 de outubro de 2003 Quando foi ao ar no Japão O episódio Miragem em Togepi Nele o pokémon evolui para Togetiki E decide se separar de Mist Para ficar no paraíso Togepi E proteger os outros pokémons de sua espécie Inspirado no pokémon No vídeo de hoje Mousse de Leite em pó do Togepi Começa decorando os copos da Mousse Para isso corta alguns triângulos Em adesivo azul e vermelho E cola por toda a lateral de copos redondos Para Mousse pega 2 colheres de sopa de água E hidrata 6 gramas de gelatina em pó sem sabor Reserva por alguns minutos E leva para o microondas por 15 segundos Enquanto isso em um liquidificador coloca 395 gramas de leite condensado 400 gramas de creme de leite 250 gramas de leite em pó E a gelatina derretida Para que a Mousse fique mais clara Utiliza corante alimentício branco Ou uma gota de corante alimentício violeta Como o violeta e o amarelo Estão em lados opostos do círculo cromático Eles acabam se neutralizando E deixando o creme mais branco Bate até que a mistura fique homogênea E divide em 3 copos Cobre com plástico e leve o Mousse para a geladeira por algumas horas E antes de decorar as Mousse Aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo Confere também se está inscrito no canal E ativa o sininho da notificação Enquanto isso faz a cabeça do personagem Para isso pega garrafas de água Corta 2,5 cm para cima do risco inferior Derrete e tempera chocolate branco E adiciona um pouco de corante alimentício para chocolate na cor amarela Coloca o chocolate nas bases de garrafa Dá algumas batidas na bancada para tirar todo o ar E vira de volta no pote para retirar todo o excesso Apoia com a abertura para baixo em papel manteiga E leva para a geladeira por alguns minutos Para que ele fique mais firme Faz uma segunda camada Assim que o chocolate estiver completamente opaco Retira das garrafas de plástico com cuidado E para decorar derrete um pouco de chocolate meio amargo Para que o chocolate não balance Você pode apoiar em uma esponja limpa Com a ajuda de um palito Faz o rosto do Togepi com o chocolate escuro derretido Coloca cada uma das cabeças em cima de uma das mousses E esse foi o nosso mousse de leite em pó inspirado no Togepi Se você gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo Compartilha nas redes sociais E não esquece de se inscrever aqui no canal Para outras receitas de Pokémon que em cima tem um card Se quiser ver alguma outra receita aqui por aqui Deixa aqui embaixo nos comentários E se fizer essa mousse, tira uma foto Posta e marca a gente para a gente ver Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais Para ver mais fotos dessa receita A gente se vê na próxima Tchau Se a pessoa fizer antes disso Ela pode colocar um pouquinho de mousse aqui dentro também Ou colocar, sabe o que? Surpresa, faz criança quando ela se tira Pá, cai surpresa Tipo confeitos Eu pensei confeitos É, pensei num punaguinho no Pokémon Ai, como você gosta de chutar moando Deixa eu ver Deixa eu ver se ficou gostoso Olha quantas bolinhas, ah, erado Ele ficou bem, bem branquinho Hum Com bastante gosto de leite em pó Muito gosto daquele leite do solzinho Sabe o que é estranho? Tem tanto gosto que você acha que vai ficar tudo bronado no céu da boca Igual quando você come o pó puro Não que eu como o pó puro Mas não fica É só o saborzinho gostoso Uhum E não é muito doce Hum Ai, não ficou muito bom Muito bom Hum Vamos fazer um nutug aqui Tique um nutug aqui Só pra poder fazer mais esse Essa musica Oh, 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 oh.